Você vai acompanhar agora a segunda reportagem da série Além do Petróleo. Nessa reportagem você vai ver como que o turismo em Macaé pode ser uma solução para driblar essa recessão financeira que está amedrontando várias cidades. Vem cá, põe a reportagem aqui. Nos anos 80, Macaé era uma pequena e simples vila de pescadores, com sete praias, arquipélagos e serra. A chegada da Petrobras transformou a pacata cidade em um porto de oportunidades. O número de habitantes, segundo o IBGE, cresceu expressivamente. Para se ter uma ideia, em dez anos a quantidade de pessoas pulou de 132 para 206 mil. Desde a implantação, a estatal passou a ser a base da economia do município, gerando serviços e investimentos. O turismo de negócios ganhou muito com isso. Agora, a capital nacional do petróleo quer ganhar outro título e aposta nas vocações turísticas. Estamos formando uma nova equipe de turismo na cidade. Exatamente, já estamos incentivando que se crie um receptivo de turismo, que hoje em Macaé nós não temos. O conforto que o turista precisa, nós temos. Uma rede gastronômica de alto nível e completa. Nós temos uma rede de hotelaria, que é a segunda do Rio de Janeiro. E temos belezas naturais, sem fim. Então, quer dizer, isso tudo juntando, não tem como dar errado. São 11 quilômetros de praias, lagoas, costeiras, verdadeiros santuários ecológicos. Na serra, a proposta é voltar a investir em estrutura para explorar a prática de esportes. Hoje a gente tem uma serra, a gente está reativando vários projetos que foram deixados de lado, como esportes radicais. A serra hoje respira esporte, né? E é um esporte que, através do esporte, a gente acredita que a gente consegue fomentar também mais um pouquinho do turismo lá na serra. Fora a beleza natural que a serra já tem. A cidade possui a maior rede hoteleira do interior do estado. Por causa do desempenho nesta área, Macaé recebeu o selo de ouro do Instituto Brasileiro de Turismo. Rede de hotéis e pousadas apostam na estrutura da cidade para descontar no turismo de lazer. Deveria-se fazer um museu, plataforma, uma torre, para que as pessoas viessem de fora. É um atrativo, ver como é que é uma exploração de petróleo, como é que é uma torre de uma plataforma. Nós temos as cachoeiras e as quedas d'águas, que é interessante para a pessoa de canoagem. Chegamos até a disputar algumas etapas de canoagem nível nacional aqui na região. O arquipélago de Santana também está na mira do turismo. Moradores e turistas podem, em um futuro bem próximo, colocar o local na lista de lugares a visitar. Temos já lanchas e barcos preparados exclusivamente para isso, esperando só esse start para podermos começar a divulgar e a vender isso. O que a gente quer? Divulgar isso fora de Macaé, dentro das grandes redes hoteleiras em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para que as pessoas passem a conhecer Macaé como ela realmente é. A ideia é potencializar a cidade através das riquezas naturais e unir a hotelaria de ponta a um polo gastronômico já consolidado. A gente vê isso como mais uma galinha dos ovos de ouro. Macaé sempre teve vocação para o turismo. A gente vai fazer sempre um trabalho, um trabalho entre secretarias, com meio ambiente, com desenvolvimento econômico, para a gente começar a explorar mais e mais o poder do turismo dentro de Macaé. Quem já veio ao Macaé com certeza já passou aqui pela Orla dos Cavaleiros. Restaurantes e bares sempre lotados por ser ponto preferido dos funcionários das empresas offshore. O local também já foi palco de grandes eventos gastronômicos, que prometem ganhar mais força este ano. Macaé sempre foi uma cidade muito forte na economia, sempre teve um superávit muito significativo. A gente tem um festival gastronômico, a gente agora recentemente fizemos o festival da Sardinha, Sardinha 10, que foi o maior sucesso e foi importante que foi um preço significativo. De princesinha do Atlântico à capital nacional do petróleo. Ser reconhecida pelo turismo ainda é cedo, mas a cidade já mostra que vai muito além do petróleo. Está aí a reportagem mostrando para você uma Macaé que talvez você não tivesse observado. As belezas naturais. Na verdade, muitas cidades que recebem os royalties, mesmo que são as belezas naturais, nunca trabalharam o seu turismo para arrecadação. Mas antes tarde do que nunca. A Macaé está correndo atrás, Campos tem que correr atrás e vários municípios aí. Chega de dependência do petróleo. Chega de dependência do petróleo. Qual o saç e o разные alumn expanded em relação ao chão. Chega de dependência do petróleo. Chega de dependência do petróleo é o problema. Chega de dependência no meio de esperança que fan OVER roueteram as belezas Schritts border com base grga G shったsjaz. Obrigado.